O som está caindo. Eu quero dar uma desculpa. Esconder aqui essa parte, mas se fosse um cabelo um pouquinho mais surto. Não quer dor masculina. Som, teste. Oi gente, boa noite. Oi gente, eu sou a Gedeane e hoje eu vim falar um pouco de plataformas usadas para prototipagem eletrônica que vão muito além da plataforma chamada Arduino. Quantos aqui já mexeram alguma vez com Arduino? Já mexeram? Todo mundo já tem experiência? Alguém nunca ouviu falar de Arduino? Nunca ouviu falar? E alguém conhece alguma outra plataforma além do Arduino? Ou só usou o Arduino alguma vez? Beleza. Então, hoje eu quero mostrar para vocês que existem outras e outras plataformas que a gente pode utilizar que não são somente o Arduino, tá bom? Então, vamos lá. Ai, meu Deus. Bom, vou começar aqui. Vou falar um pouco sobre mim, sobre o que eu estou fazendo, a minha formação, tudo mais. Falar da verdadeira história do Arduino, porque todo mundo conhece o Arduino como aquela plataforma criada na Itália, tudo mais. Só que há uma história além dela, e eu quero falar um pouco dela. Falar daquele boom que aconteceu, por que que todo mundo começou a usar tanto o Arduino, por que que ele ficou tão popular, e falar das versões alternativas. Existem diversas e diversas plataformas. Eu vou conseguir mostrar seis dessas plataformas. Existem muitas e muitas outras, tá? Que a gente pode utilizar para fazer a prototipagem eletrônica, certo? E tem para todos os tamanhos, tem todos os gostos, tem todos os preços. E as considerações finais sobre a escolha de placa, sobre a escolha de projeto. Bom, falando um pouquinho de mim, atualmente eu faço mestrado em automação e controle de processos pelo Instituto Federal de São Paulo. Também tenho curso técnico em automação industrial e sou formada em engenharia de controle e automação. Eu tenho experiência com o Arduino desde 2013, então eu tenho mexido nessa plataforma, curiosamente sozinha, não fiz nenhum tipo de curso, foi brincando em casa mesmo, fazendo alguns experimentos. E desde então eu acabei voltando a minha atenção para os circuitos vestíveis, que são aquelas plataformas que não somente ficam em bancadas, mas são plataformas que a gente veste, tá? E alguns artigos que eu tenho redigido estão no portal Embarcado, estão no blog Filipe Flop, tem alguns também no blog Bauda Eletrônica e atualmente eu tenho escrevido alguns artigos para o Instituto Newton Sebraga, que é uma das maiores referências em eletrônica no Brasil. Aí vamos falar, todo mundo, muita gente falou que conhece o Arduino, que já ouviu falar e todo mundo remete a história do Arduino para aquela história que um grupo de desenvolvedores, um deles professor, que é o Máximo Banzi, que são italianos, e aí eles se juntaram para fazer uma plataforma que fosse fácil de utilizar, que fosse algo voltado para pessoas que não eram da área de eletrônica. Então tem toda uma história que sempre é contada, só que a história do Arduino começou bem antes disso, tá? Tudo começou com um colombiano chamado Hernando Barragã, que ele foi fazer o seu mestrado na Itália. E apesar de ser colombiano, eu vou fazer o mestrado na Itália, e o orientador da dissertação do Hernando Barragã era Máximo Banzi. Então ele desenvolveu o seu projeto de mestrado, uma plataforma de nome Wiring, que aquela foto ali não está mostrando também, é uma placa preta, e aí ele desenvolveu, além da plataforma, ele desenvolveu os códigos baseados em C e C++, tá bom? Todo mundo sabe o que é a programação, C, C++, então todo mundo está ligado nisso aí. Então ele começou na Itália, tendo como orientador o Máximo Banzi, e tinha um outro co-orientador. E ele começou a desenvolver essa plataforma Wiring em 2003, e isso começou a gerar uma repercussão bem legal, porque o pessoal começou a ser utilizada a plataforma dele de forma fácil. Quem nunca tinha tido contato com programação começou a ter tudo mais, porque não sei, algum de vocês é da área de eletrônica, puramente eletrônica, sem ser deve? Nunca mexeram só com eletrônica? Quem mexe com eletrônica já mexeu com, provavelmente, alguns microcontroladores, tá? Que, vamos colocar bem entre aspas, é o cérebro do Arduino. Então há outros microcontroladores que são muito utilizados na área de eletrônica, quem, o pessoal das antigas vai conhecer o microcontrolador 8051, vai conhecer o microcontrolador PIC, então quem já mexeu nele sabe da dificuldade que é trabalhar com eles, porque ele não tem essa entrada USB, ele não tem esse gravador tão fácil. Você precisava de um gravador externo, você tinha que ter um cuidado para manusear mesmo o chip, tá? Se poderia ter o risco de quebrar algum terminal, você perdeu o chip, e esse chip tinha um custo, poderia ser elevado, tá? Então quem mexia nisso aí tinha muita dificuldade, e com programação principalmente em assembly. Algum de vocês já mexeu com assembly? Nunca? O pessoal que conhece assembly sabe da dificuldade que é, com um programa em C que consome muito menos linhas, vai fazer em assembly o negócio dobra ou triplica, tá? Então ele, Hernando Barragan, ele teve essa visão de fazer algo que fosse fácil, que fosse utilizado para pessoas que não eram da área de eletrônica. Só que o pessoal que fundou o Arduino CC, eles se juntaram, o máximo Bans e mais quatro pessoas fizeram o projeto, só que Hernando Barragan não foi chamado. Depois, ele tem essa história contada, se vocês procurarem a história não contada do Arduino, os termos em inglês, você vai encontrar ele relatando, tendo as provas de todos os passos que ele fez para criar a plataforma. Infelizmente, o pessoal do Arduino fez uma chamada exclusão dele, tá? Então foi uma situação bem complicada. Aí, quando eles se juntaram e eles deram o nome Arduino, para quem não sabe, o Arduino era o nome de um bar que tinha lá na região onde eles estavam desenvolvendo, e eles se reuniam, faziam reuniões para fazer o Arduino nesse bar. Então, o nome do bar era Arduino e acabou virando o nome da plataforma. E essa plataforma deu esse boom, por quê? Porque ela era bem fácil de usar, então você tinha, você tem o Mi controlador aqui, que era o AT-Mega 168, que se utilizava na época, e você tinha os pinos para você conectar sensores, motores e tudo mais, de forma muito mais simples do que quem utilizava somente o chip stand-alone, tá? Não sei, algumas pessoas podem ter a experiência de montar um circuito do Arduino fora da placa, mas em protoboard sabe que é um pouco mais difícil, então ele ficou muito mais fácil. Então, para quem foi desenvolver projetos e utilizar Arduino, pode facilmente integrá-los a módulos com relês, então eu posso lidar com sensores, eu posso lidar com motores, eu posso desligar a lâmpada da minha casa, aqui está um exemplo que foi utilizado com celular, pode-se utilizar Bluetooth, pode-se utilizar rádio frequência, pode-se utilizar Wi-Fi, então eu posso integrar vários módulos e enriquecer muito a placa. E isso acabou gerando aquele boom, as pessoas tiveram uma boa aceitação, e isso foi tornando propostas mundiais. Aqui no Brasil, eu não lembro quando chegou, mas eu comecei a utilizar em 2013, e a plataforma já estava se consolidando, já estava se criando uma comunidade, então a comunidade desenvolvedora, tanto o pessoal da área de programação, quanto da área de eletrônica, quanto da área artística, começou a se utilizar dessa plataforma, que foi muito mais fácil do que aprender conceitos básicos de eletrônica, que tornava o processo de aprendizado um pouco mais difícil, e às vezes as pessoas acabavam até desistindo dos seus projetos. Aí, mas, tipo, falando para o momento Fordham, mas o que o Arduino tem? Ele tem um microcontrolador, essa versão é a chamada Uno, existem outras e outras versões da placa, essa versão do Uno é a chamada Uno R3, ela tem o microcontrolador, o ATmega 328, que é um microcontrolador de 8 bits, tá bom? Microcontrolador não é a mesma coisa que microprocessador, microprocessador tem, o processamento dele é muito mais rápido, é utilizado em computadores, e em coisas que precisa de aplicações mais simples, como acender LEDs, acender lâmpadas, relés e tudo mais, a gente utiliza o microcontrolador. Ele tem essa coisa do open source, que significa, ele tem todo o seu código aberto, todo o seu esquemático aberto, então não há problema de piratear a placa. Se você quiser desenvolver a sua própria placa Arduino, você pode, tá? E dá o nome que você quiser. O combinado é, você não utilizar o nome Arduino, porque é um nome licenciado, licenciado, mas você pode fazer suas várias placas. Alguns exemplos, nós somos Rue Rue BR, então temos nomes bem engraçados, existem placas brasileiras chamadas Garagino, Severino, Frazino, e tem outras e outros nomes que o pessoal inventa, o pessoal do Brasil é bem criativo, tá? Então, não dando o nome Arduino, mas você colocando, por exemplo, o seu bananaino, o seu nome que você quiser, você pode fazer a sua placa, que todo o esquemático está aberto, as dimensões da placa, os microcontroladores, os componentes eletrônicos, tudo mais está tudo disponibilizado para você desenvolver a sua placa. Então, é uma plataforma completamente open source. O ambiente de desenvolvimento da IDE, você não precisa pagar, você tem ele disponível totalmente, gratuitamente na internet, tá? Ele tem formas de comunicação serial, SPI, I2C, ele tem o PWM, então, para fazer o controle de motores e tudo mais, você pode se utilizar do Arduino. Ele tem conversores analógico, digital, então, se você quer fazer a leitura de um sensor de temperaturas e se utilizar desses dados no Arduino, você consegue, por causa desse conversor, você não precisa usar um conversor externo. Você pode fazer essa programação via IDE, então, aqueles códigos e assemble, aquelas coisas difíceis, aqueles compiladores complicados, você tem uma plataforma muito mais simples, bem simplificada, que já passa diretamente para a placa. Além de compilar o programa, você verificar os erros, você já consegue fazer o upload direto através da IDE. Além do USB, que você não precisa de um gravador externo, você só plugando USB, no caso do Windows, ele gera uma porta com, e já, você já pode utilizar a placa, às vezes você tem que instalar algum driver, alguma coisa assim, mas não é nada de, é bicho de sete cabeças, tá? É bem simples de usar. Bom, eu estava vendo os preços, na Mouser, que é uma das distribuidoras de eletrônica mundiais, um Arduino chamado original, que é o Arduino vindo da Itália, que é uma placa um pouco mais bonita, tem uma caixinha e tudo mais, ele está custando por volta de 22 dólares. E aqui no Brasil, as versões compatíveis, ou seja, são as versões que não são da Itália, são versões chinesas, e tudo mais, você pode encontrar a partir de 30 até 80 reais, tá bom? O pessoal conhece muito aqui a Santa Efigênia, às vezes o pessoal me pergunta, ah, mas a Santa Efigênia tem Arduino barato? Lá na Santa Efigênia, Arduino compatíveis, eu encontrei por cerca de 60 a 80 reais lá, tá? Mas em mercado livre, você, a partir de 30, você já encontra essas placas, e não tem problema desse negócio do original e compatível por a plataforma ser uma plataforma open source, tá? Então, não há esse problema de, ah, o original não vai prestar, o pirata, não sei o quê, você pode utilizar as duas versões e não tem nenhuma perda significativa. Aí eu falo para você, mas só existe o Arduino, Silvio? Não, pera, pera aí, eu não vou imitar o Silvio, eu não sei fazer isso. É a gente, existem outras e outras placas, tá? Então, a gente não tem só o Arduino para desenvolver, a gente tem muitas e muitas placas, eu não vou conseguir falar do tanto de placa que surgiu, principalmente depois do, da explosão que, que aceitação que teve o Arduino, tá bom? Então, eu vou conseguir mostrar seis delas para vocês e eu vou passando aqui, tá bom? Então, vamos conhecer algumas plataformas de prototipagem, tá? São feitos por outros fabricantes, tá? E tem alguns preços, algumas você consegue encontrar no Brasil e algumas você consegue importar. Então, vamos lá. A primeira que eu queria falar, vou deixar até aqui, passando. Essa primeira aqui é chamada, a Estelares, Loutipad, tá? Essa família vem de uma fábrica chamada Texas Instruments, tá? Vou deixar aqui passando. Aí, o que é que tem nessa placa aqui? Você viu que o Arduino é uma plataforma de oito bits, o microcontrolador é de oito bits, tá? Então, o processamento dele não é um processamento assim, tão rápido. E a Loutipad, ela tem um Cortex M4, então, é uma família de trinta e dois bits, então, eu tenho um processamento muito, muito melhor do que o oito bits do Arduino, então, o microcontrolador dele já é bem superior. Ele também tem a comunicação serial, ele tem o SPI, tem o I2C, você também pode utilizar desses mesmos recursos que você utilizava no Arduino. Você pode fazer o debug da placa, então, o pessoal às vezes reclama, ah, é o Arduino para debugar, o pessoal que é um pouco mais aprofundado, tem essa opção de fazer o debug com essa placa e ele tem tanto USB para fazer o debug quanto USB para você conectar o dispositivo, então, você tem um device também, tá? Ele também tem o conversor AD e a memória dele é 256KB de flash do Arduino, acho que também é quase a mesma coisa. Ele tem, além dessas coisas, ele tem dois botões, tá? Então, você não precisa colocar botões externos para utilizar a placa, você tem botões na própria placa e tem alguns LEDs, alguns LEDs RGB e tudo mais, tá? E tem uma IDE que foi criada, baseada na IDE Arduino chamado Energia. Essa Energia é uma IDE Arduino, só que em vez de verde, ela é vermelha, tá bom? Então, ah, o Linux Main já quis aparecer aqui, quer continuar? Bom, o preço dessa placa, ela é por volta de 23 e 50 dólares que eu vi na Amazon. Essa versão é a versão um pouco mais antiga, você consegue versões mais recentes, placas melhores, a Texas tem feito muitas e muitas plataformas para você utilizar também com preços compatíveis. Se o Arduino, o italiano estava 22 dólares e essa 23 e 50, é um preço que é bem compatível, tá? Esse preço na Amazon. Agora, a outra placa, essa aqui já é mais conhecida, que é a NodeMCU, tá bom? Então, é essa placa aqui, deixar passando aqui. A NodeMCU, qual é o diferencial dela para o Arduino? Além de ela ter um tamanho reduzido, o microcontrolador dela é o ESP8266. E qual é o diferencial dele? Ele já tem Wi-Fi incluso, então, você não precisa, no caso do Arduino, que ele não tem Wi-Fi, você precisa de um módulo externo, essa placa já tem, inclusa nela, o ESP8266, então, você tem a versão do Wi-Fi na placa. Ela possui o serial, ela possui o I2C, ela possui o SPI, então, esses termos são importantes para quem vai conectar sensores e displays e precisa desses protocolos, você também tem, tá? Ele, só que o Arduino Uno é uma versão que é uma placa que opera em 5 volts. Essa placa, e as celulares também eu não tinha colocado, ela opera em 3,3, então, é necessário ficar atento aos módulos, às vezes, o seu módulo é de 5 volts e pode danificar o pino da placa, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. A parte do sem fio, do Wi-Fi da placa é uma versão que você pode utilizar tanto como servidor quanto cliente, tá? Então, não tem esse negócio de ser só servidor ou só cliente, você pode fazer tanto o cliente quanto o server na placa. Você pode fazer a programação via IDE Arduino, tá? E você também pode utilizar uma linguagem de programação chamada Lua, tá? E o preço dela no Mercado Livre encontrei a partir de R$25 até R$60, tá? Existem, o pessoal sempre está perguntando para mim, ah, mas tem um SP lá que chama SP32. Você acha que é legal investir nele? O SP32 tem umas versões do NodeMCU que não tem o SP12, mas tem o 32. O acréscimo do 32, além de ele ter o Wi-Fi, o servidor e o cliente, ele também tem o Bluetooth Low Energy, né? Embutido já no microcontrolador, tá? Então, você não precisa de módulo Bluetooth de baixo consumo. esse módulo Bluetooth você pode utilizar tanto no Android, tanto no iOS, tá? Porque em módulos antigos do Arduino, HC05, você só consegue fazer aplicativos no Android, só que com o Bluetooth Low Energy você também consegue utilizar o sistema da Apple, tá? E aí, esses preços deles são compatíveis também com o Arduino, já que você conta Arduino por de R$30, R$80, e o preço dele é de R$25 a R$60, já com Wi-Fi incluso. Agora, essa outra placa é chamada de Microbit, ela já tem uma... Ela já tem um tamanho já um pouco menor, tá bom? E... Pode deixar passando aqui? Essa placa do Microbit é uma placa voltada para o pessoal de educação. O pessoal que está ensinando as crianças a programar é uma placa bastante didática que você pode usar, tá? Só que ela tem um microcontrolador bem poderoso que é um Cortex também, M0 de 32 bits. Ela já possui... Você vê que ela é uma placa bem pequenininha, mais ou menos desse tamanho. Você já tem Bluetooth Low Energy você tem acelerômetro, você tem uma conexão para a bateria, você tem 25 LEDs na parte traseira, vocês vão ver que esses 25 LEDs estão dispostos em um displayzinho. Então, você pode fazer as letras passando, tudo mais. Com o acelerômetro, você pode, quando sacudir a placa, você conseguir mudar o que está escrito ou colocar alguns emojis. Eu já fiz algumas experiências, foram bem legais. você também tem dois botões para utilizar, sensor de luz, temperatura e a programação dela ao contrário do Arduino que é uma IDE, essa IDE você programa numa linguagem semelhante a C, C++, você pode programar em blocos, tá? Então, para quem já mexeu com Scratch que já viu blocos, se torna uma coisa um pouco mais didática e esses blocos são baseados em JavaScript ou você pode usar Python também, tá? O preço dela que eu encontrei na Mouser está 17,50 dólares, tá? Aqui no Brasil eu vi que a Positivo estava querendo já importar essas placas e já vi que algumas escolas que utilizam de programação já estavam querendo usar essa placa também, tá? E ela também tem pinos de entrada e saída. Aqueles três primeiros buraquinhos são para você colocar pinos de entrada e saída, tem o pino de GND e o pino de VCC, tá? de 3,3 volts. Essa outra placa é chamada de Onion Omega, essa placa foi lançada no Kickstarter, tá? Então o pessoal fez o desenvolvimento dela, é uma plaquinha bem pequena, tá? Pode ir. Essa placa vai muito além de ser só um Arduino, tá? Ela não tem um microcontrolador, ela tem um microprocessador e você consegue utilizar Linux nessa placa. Você vai ver que é uma placa minúscula, mas você mesmo assim consegue integrar Linux, tá? Ela também possui o comunicação serial, SPI, I2C e tudo mais, opera em 3,3 volts. Ela já tem Wi-Fi incluso, mas ela existe alguns módulos que você, chamados docks de expansão, que ela te dá o poder de mexer com Bluetooth, com Ethernet e com até a tecnologia 3G, tá bom? Dá pra mexer também com ela e usando expansores. Você pode programar usando Python, usando PHP, Ruby, C++ e Node.js. Então, pra quem é dev e conhece essas outras linguagens, acha melhor programar com elas, você pode utilizar. E o preço dela é bem barato, eu encontrei na Mouser por cerca de quase 10 dólares, tá? E tem outros locais que vendem também. Quando eu comprei, eu comprei num site de Londres e eu paguei mais ou menos isso. Então, é um preço padrão. O que pode encarecer é a questão dos impostos no Brasil, se a placa for taxada e tudo mais, tá bom? Agora, essa outra placa, pra o pessoal mais retrô, vai falar, ah, eu programei em PIC e eu não largo o PIC pro Arduino. Às vezes, o pessoal tinha essa guerrinha, mas como o bicontrolador do Arduino, o ATmega328, é da família Atmel e Atmel foi comprada pela Microchip, que é a fabricante do PIC, então, agora é tudo uma empresa só, tá? Mas, mesmo assim, foi criada uma placa parecidíssima com o Arduino, vocês vão ver que tem o mesmo tamanho, tá bom? Mas, ela, em vez do ATmega, ela possui um PIC da família 32, tá? Então, é um PIC de 32 bits, esse PIC aqui, tá bom? Ele tem, o Arduino tem 14 pinos de entrada e saída digital, esse daqui tem 42 pinos, então, são filamentos, são dois barramentos de pinos, então, você pode colocar muito mais dispositivos, tá? Você tem o I2C, você tem o SPI, você tem o ART, você tem uma USB, portanto, se você tem serial também, ela pode ser programável tanto via C ou você pode utilizar a IDE Arduino para programar essa placa, você pode programar um PIC numa IDE Arduino, só instalar a placa e tem várias outras versões, tem umas versões um pouco maiores, menores, mas todas se utilizando do PIC, tá? Do miccontrolador PIC. E na Mouser eu vi ela por volta de 30 dólares, então, dá um preço também que é compatível com o Arduino. Agora, essa daqui é uma das minhas preferidas, tá? Eu não vou nem conseguir passar aqui depois, quem quiser ver essa placa, vocês estão vendo que parece uma placa grande, mas você tem a ponta de um lápis. Sim, essa placa é muito, muito pequena. Ela está aqui, bem nessa, encaixada nesse shield aqui. Essa placa é chamada Sensor Tiling de uma empresa chamada ST Electronics, só que apesar do seu tamanho tão minúsculo, ela já possui muitos e muitos periféricos nela, tá? Depois no final, quem quiser dar uma olhadinha, eu tenho ela aqui sozinha, ela é praticamente do tamanho do meu dedão, é uma placa muito pequena. Mas, apesar do seu tamanho tão pequeno, ela já possui o miccontrolador na família de 32 bits, então o processamento dele é muito superior ao Arduino da família M4. Ele possui Bluetooth Low Energy, tá? Acelerômetro, ginoscópio, magnetômetro e barômetro, então até pressão atmosférica você consegue medir. Você tem sensor de temperatura e pode programar ela via C, C++ e o tamanho dela é 13,5 milímetros por 13,5 milímetros. Então, é um centímetro e pouco por um centímetro e pouco. Ela é muito, muito pequena, tá? E o preço dela na mouser estava por cerca de 35 dólares. Só que você precisa de alguns periféricos para utilizar ela devido ao seu tamanho. Tem algumas placas de expansão que, por exemplo, você pode utilizar essa daqui e é só conectar também, tá? Além disso, você pode utilizar a placa e aí você pode utilizar a placa e aí a placa e aí você pode utilizar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto